Bem-vindos a mais um Perdida na Literatura. Vem comigo que eu vou te mostrar todas as novidades. Marketing é a alma do negócio, né? Então, bora falar com a pessoa que entende disso? O Washington Liveto está lançando a sua autobiografia e bateu um papo no encontro de livreiros e blogueiros da Editora Arqueiro, que você confere agora. Música E aí eu comecei a notar coisas da minha vida que eram histórias que aconteceram e que eu poderia contar sem a preocupação de uma cronologia. O meu ofício, acho essa uma boa palavra, para definir um criador de publicidade, é de um adequador de linguagem. Em um determinado momento, estou anunciando um produto para uma menina de 13, 14 anos de idade. Em um outro momento, estou anunciando um produto para um motorista de caminhão. São pessoas que conhecem e gostam de linguagens diferentes. Para eu me comunicar bem com eles, eu tenho que conhecer várias linguagens, se possível, todas as linguagens. Para mim, nada pode ser encarado como útil, só útil ou só fútil. Porque nada, para mim, é inútil, como adequador de linguagem. E aí eu comecei a notar aquelas coisas e falei, ah, tem umas histórias bacanas. E eu cheguei no nome de um livro que era um nome bom, porque era uma definição da minha atividade. Eu, anos atrás, fiz uma frase sobre publicitários, fazendo uma analogia com conquistas amorosas, que depois até o Rui Castro, num livro dele sobre frases, colocou a minha frase com crédito e tal. E a frase era simples, disse assim, olha, o cartão é mais importante que as flores. O que eu queria dizer com isso? Que dois rapazes, igualmente bonitos, charmosos, inteligentes, sensacionais, ricos, o diabo, podem, para encantar uma determinada moça, comprar flores iguais na mesma frutura. Vai agradar mais. O que escrever, o melhor cartão. Essa é a minha função, como publicitário, porque eu não passo do que. Eu sou um vendedor, só que eu sou um vendedor através da mídia. Aliás, eu adoro vendedores, eu sou filho de vendedor. Cheguei no título de um livro, do livro, que era até um título bacana. Era Memórias de um Sedutor, de Homens, Mulheres e Crianças. Que é a minha atividade, né? E eu comecei a anotar aquilo e tal. A primeira história que eu resolvi contar, inclusive, é uma história de venda sem a presença da mídia. É uma história de sedução, literalmente. Enfim, o livro tem muito esse espírito. Esse é um processo de sedução. E eu estava um pouquinho motivado a fazer o livro, mas eu só me motivei mesmo quando eu achei o título que ficou no final, quando eu troquei o título. Quando eu pensei o título, direto de Washington, W. Aliveta por ele mesmo, eu falei, agora eu tenho que fazer esse livro. Porque só eu posso fazer esse livro. As histórias me deram mais trabalho para contar sem cronologia, porque eu resolvi fazer um truque que aí já tem pretensão literária, que foi em cada capítulo deixar coisas que as pessoas descobrissem em outros capítulos. E as coisas fossem se emendando. Eu acho que deu certo. Quando eu abri mão da cronologia, evidentemente, eu abri mão também de me lembrar e de contar um monte de histórias. Mas tem algumas ideias no livro que eu gosto bastante. A ideia que eu mais gosto no livro é uma ideia que, em princípio, eu acho original. Talvez o que seja original, talvez porque eu não saiba o que já foi feito. Às vezes acontece, né? Por enquanto, eu não vi. que é o seguinte, o livro tem uma abertura, que é uma espécie de bula, que conta com a estrutura do livro. Aí ele tem 21 capítulos diferentes, mas tem um capítulo sobre propaganda de cigarro, que é coisa que eu fiz e hoje eu não varia. tem como foram criadas campanhas como o Vale Zé, a primeira Soltião, o Cajorro da Covap, mas também tem os meus fracassos. Tem dica para estudantes de como julgar publicidade. E tem histórias de palestras que eu fiz pelo mundo inteiro, algumas muito bem sucedidas e outras com estrondosos fracassos. E aí ter a tal ideia que eu acho original até o seguinte, o capítulo de encerramento, eu fiz devido à minha obsessão de publicitário, que eu quero que as pessoas sempre memorizem tudo. Então, o que é o capítulo de encerramento? São coisas que eu esqueci de contar em cada capítulo. A história dele contando como conseguiu o primeiro estágio é sensacional, gente. Recomendo, viu? Mas olha, não foi só de bate-papo com o Móstico do Oliveto que funcionou o evento da Arqueira, não. Também teve vários lançamentos. Para começar, temos livro novo do titio Nicholas Sparks chegando, gente. O livro se chama Every Brief, e não tem ainda uma tradução, e ele está previsto para o dia 16 de outubro. Acabe essa daqui, então, Nicholas Sparks está na área. Em julho também tem novidade para os fãs da Colleen Huck, porque será lançado Tiger's Dream, o último livro da série do Tigre da Colleen Huck. Você sabe quem é Rizzi Whitterspoon, aquela menina que fez o Legalmente Loira? Pois é, ela tem um clube no livro muito famoso lá nos Estados Unidos. Não sei se é tão famoso como o da Emma Watson, mas é muito famoso. E ela recomendou o livro The Light We Lost. Esse livro fez muito sucesso, foi comprado os direitos de adaptação, então vem mais filme adaptado aí para a gente esse ano, galera. Em maio teremos Dentes de Dragão, que é do mesmo autor de Jurassic Park. Ué, mas o cara não estava morto? Pois é, gente. O cara morreu, mas deixou um monte de escrituras lá, sabe, no meio de papéis. Inclusive, esta obra aqui que está sendo lançada agora. E ainda tem mais um livro que será publicado. Eles pegaram um autor, um Ghost Rider, né, que conhece bem a obra dele e que vai continuar porque só estava faltando o finalzinho. Então, em breve, também teremos mais obras, provavelmente, de dinossauros. Se você quiser saber todos os livros que vão ser lançados ainda nesse primeiro semestre pelo editor Arqueiro, clica aqui no card que ele vai te redirecionar para o blog onde tem a cobertura completa desse evento. E já que tem um monte de lançamento de livro, não é por que a gente não vai falar também de lançamento de filme baseado em um grande livro? Vocês já ouviram falar de The Man Who Killed Don Quixote? Não? Chega mais que a titia vai te explicar o negócio. Este filme está a, pelo menos, 20 anos para ser produzido. 20 anos? É, 20 anos, gente. Ele começou a produzir em 1998 por Terry Gilliam e, devido a uma série de desventuras em séries, a produção desse filme ficou parada durante anos. Ela contava com pessoas como Johnny Depp no elenco e a McGregor e só foi começando a ser produzido realmente filmado no ano passado e esse ano saiu o primeiro trailer. Mas, se você acha que as tretas, as desventuras acabaram por aí, que você poderá conferir neste filme em breve, no cinema, senta que ela vem mais história. porque, agora, o produtor do filme, que também comprou os direitos dizendo que iria fazer esse filme, acabou não produzindo, mas está reivindicando seus direitos na justiça. E, com isso, o filme está impedido de ser assistido por todos nós. E ele não vai nem conseguir participar do festival de Cannes, gente, que é uma lástima. Nesse filme, que é baseado na obra de Don Quixote, um publicitário acaba viajando no tempo e indo parar nas terras de La Mancha, conhecendo Don Quixote e ele vira o Sancho Panza. E começa a ficar louco com todas as loucuras do nosso nobre cavaleiro. Então, já viu, né, que vem confusão, já viu que será um filme extremamente divertido e até com doses surrealistas. O Perdida na Literatura fica por aqui. Críticas e sugestões é só deixar aí nos comentários. E não esquece de clicar no joinha se você gostou desse vídeo e de se inscrever para poder receber mais notícias literárias. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!